De repente eu me vejo Amarelada, odiada Sem ninguém Nessas horas aparece A preguiça A vontade de sumir De vez Se me der na telha Sou capaz de enlouquecer E mandar tudo pra aquele lugar E fugir com você Pra Shangri-La E me deixar levar Por um beijo eterno Por seu corpo envolvente Mais quente que o inferno De repente eu me vejo Amarelada, amarelada Sem ninguém Nessas horas aparece A preguiça A preguiça Me deixar levar Por um beijo eterno Por seu corpo envolvente Mais quente que o inferno Es com o inferno Amarelada, amarelada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto